O aterro começou no sábado, bem no final da rua Tangerina, em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha. Moradores denunciam que o entulho foi jogado por vários caminhões. Sem avisar, derrubaram a cerca que impedia os animais de Dona Marleide de fugir. Não comunicaram nada pra nós, né? Eu tenho uns animais lá que vivem soltos lá, correm aqui pra rua, sou obrigada, meu marido tá trabalhando, sou obrigada a ficar aqui correndo atrás dos animais pra ficar prendendo toda hora. A falta da cerca e a área aberta preocupam Dona Maria. Ela tem um neto de dois anos e teme deixar o menino brincar na rua agora, mesmo sendo o local final de rua e de pouco movimento. Não pode deixar essa criança descer um minuto, que ir pra baixo, que ele pode cair ali dentro e morrer. Aí o que será? Depois se acontecer um acidente com essa criança, morrer ali dentro ali. Com o trânsito de caminhões, o final da rua Tangerina virou lama pura, o que revoltou o Henrique, morador do local. Muita revolta, porque tem 20 anos que a gente não vê um asfalto aqui, não adianta comprar um carro pra morar aqui, eu tenho que comprar um jipe, eu tive que me financiar em 60 meses um caminhonete pra me andar. Seu Nério era o mais revoltado. Indignado, ele reclamava que o aterro foi feito sem que o responsável, um dono de imobiliária em Interlagos, apresentasse qualquer documento que autorizasse esse aterro. Inclusive que ele estava utilizando material inapropriado pra isso. Para piorar, a obra impede a passagem da água. Tinha um veio de rio que passaria por aqui, e com isso está inundando o quintal dele. Tapar o canal, vem agora o transbordo, vem a destruição das casas da rua, próximo vai chegar até a avenida. Então aguardamos que os órgãos competentes tomem alguma providência, porque nós tomaremos a nossa.